Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Trabalhador, hoje você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Não vou mais Ou mais Eu não vou mais Poder是我 aprender